O doping no esporte, ele influencia mesmo para a performance do jogador? Influencia muito. Muito? Muito, é desleal. No esporte é desleal, Igor, porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com a capacidade de realizar trabalho, ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Então, por exemplo, quando você pega a testosterona, a testosterona tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina, ou seja, você sente mais satisfação. Por que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, ah, estou ganhando, me acomodo. Eu estou ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele está alto. Então, é um cara que nunca está ruim. Então, não seria bom todo mundo tomar? Eu perguntei ele aí. Não, a tua pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Esse é o problema. E porque a testosterona, ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então, não é, por exemplo, ah, eu dou 10mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tenha uma ação completamente reversa. A testosterona, ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É o filtro do corpo, né? Minha mãe fala que a amígdala é assim, tipo... É, não é bem essa amígdala daqui. É a amígdala que fica aqui, no centro do nosso cérebro. Não, mas o nome é o mesmo. Relaxa, relaxa. Porque, assim, primeiro você sabe que existe amígdala. Porra, isso daí é difícil. E aí, ó. A amígdala que você falou, ela fica num outro lugar que chama Nel de Valdair. A amígdala que eu estou te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela está mais ou menos aqui no cérebro, perto do hipotálamo. Essa amígdala, quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então, ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que pode acontecer com ela? Em vez de ela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de zero a cem em um segundo? Ah, está tudo bem. Ah, olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? O cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caramba. Como é que é de novo? Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Ó, quase uma sabotagem. Caralho, difícil. Mandar um munhá aqui agora. Por isso que, tipo, na fase que eu estava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos. E tem uma, né? Não vou falar o nome, que falam que, mano, tomar essa, a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... Ah, eu falo para você, o pessoal tem que saber. Trimbolona, né? Isso, é. Então, a trimbolona, ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E assim, cara, tem casos de paciente que eu... 80% do meu consultório é complicação. O meu consultório virou um consultório de complicação. Então, eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, que mudou a voz... Isso aumenta mesmo a genital da mulher, né? O clítoris fica... E o do homem, não? Do homem, não. Porque o DHT, ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Sério? É. Depois, o DHT não tem esse efeito. E aí, o que é o problema? Deu mal. Quando você tem alguma alteração de relação de androgênio-estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que acaba acontecendo? A nossa libido, ela vem do hormônio feminino. Vem do estradiol. A libido saudável, a libido sadia. Só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom. Ao redor de 20 a 30 para 1. Mais ou menos isso. Por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido. E que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrogos, tem muita dificuldade. Porque é uma área que todos esses médicos, eles acabam atuando. Médico do esporte, por quê? Porque está associado ao exercício. O endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio. Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso. O que existe é endocrinologista. Você é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você é, você tem aquilo lá. Se não é, se não tem isso, não é. E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com a alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio. Assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de área de aglomeração. Então endocrinos médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso. E o meu consultório, eu atendo complicação. E dessas complicações, o que é muito difícil? Os caras, eles têm a noção de que, quanto mais melhor, aparece com uma testosterona de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil. Nossa! E se eu olhava o físico do cara... Qual que é o normal? O normal é alguma coisa... O normal, bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem bem. O cara estava com 24 mil. Que isso? E não estava com o físico bom. Estava com o físico bem deteriorado. Porque o excesso do hormônio, ele causa efeito ruim. Ele piora o físico também. O cara achou que ele estava mandando bem. Não, ele estava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach de atleta profissional. Ah, cara, ó... Isso fala muito, né? Sabe? Fala muito. Eu lembro que eu fui no... Quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa para me ajudar, a minha testosterona estava baixa. A primeira coisa que eu fui procurar era um médico. Mas o que mais acontece é a galera na academia. Não, toma isso. Não, não. Toma isso aqui. Toma isso. Tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco? Não, caralho, calma aí. Tem que ir no médico. Tem que ver, fazer as paradas certinhas. Mas conhecidos meus. O cara falava, não, toma isso aí. E o cara falava, demorou. Eu comprava e tomava e foda-se. E essa parada do doping me chama a atenção porque o Tietchan veio aqui, né? O jogador do galo. Ele falou que até acho neosaldina. Se você tomar, dá no doping. Cara, por quê? Você detecta qualquer droga. Cafeína, por exemplo, dependendo de quanto você tomar, você cai no doping. Porque, assim, qualquer substância que altere permanentemente ou momentaneamente aquilo que é o desempenho do atleta em uma condição desproporcional ao que é o funcionamento normal, ele pode causar... Ele é considerado como doping. Por quê? Porque é desleal. Entendi. Sabe, Bigão? Caralho, a cafeína, ela se torna desleal no exercício. Acima de determinada dose, sim. Então, se o cara faz, por exemplo, o uso de cocaína, ele... Que nem eu... Acho que teve um jogador já, o Jobson, lembra? Do Botafogo? Maradona. Ele tá, tipo, mais motivado? Sim, principalmente a cocaína, né? A cocaína, ela te deixa... Ligado. Um nível de aceleração que... E outra, você não sente dor. Caralho. Como é que faz? O cara tromba, toma pisão, levanta... Ele corre até... Cara, cocaína você infarta porque você não sente dor. Né? O teu coração vira... A cocaína, por ser um estimulante, ela vai provocar, né? A arritmia, né? Você pode infartar, mas se infarta, você não sente dor. Você morre, pum, acabou. Desligou. Meu Deus. Cai o disjuntor. Você nem sabe que você morreu. Ela arranca o seu limite. Então, cara... E a cocaína tem uma discussão grande, porque tem gente que fala, ah, mas a cocaína, a pessoa é viciada. Bom, se ela é viciada, então ela não pode praticar o esporte, meu. Porque não dá. Ela vai fazer o quê? Cheirar uma carreira e bater uma partida? Tá errado. Tá errado por uma série de coisas. Tá moralmente errado, tá profissionalmente errado, tá tudo errado. É que eu já vi gente falando, assim, por exemplo. Por exemplo, o cara foi pego no doping, aí ele tomou um gancho de dois anos. Por exemplo, de cocaína. Tomou um gancho de dois anos sem jogar a bola. Aí tem gente que fala assim, não, mas, pô... Aí tem que ajudar o cara. Porque se ele já fez, ele já fez. Agora vai punir o cara, vai tirar o ganha-pão dele, enfim, tal. Aí eu fico pensando, caralho, qual que é o certo a se fazer? Porque ele errou. Né? Ele tava praticando um esporte de uma forma desleal. Aí ele fala assim, qual que é o certo? Tratar o cara e ficar fazendo um acompanhamento todo dia de, tipo, se ele não tá se drogando mais? Ou esse gancho mesmo de dois anos? Cara, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se isso não acontece, tá errado. Então a pessoa que fala isso, coitado, é a mesma pessoa que, por exemplo, um sujeito sem querer bate o carro atrás do carro dele, amassa o carro dele, ele já sai. É, porque você... É, porque você tá errado, que eu vou te fuder, eu vou chamar a polícia. Ah, mas eu não tenho carteira. Ah, agora que eu vou chamar a polícia mesmo. Então, cara, eu não confio em ninguém que... Todo cara que é... Como é que fala? Que não é desleal. Todo cara que é desonesto pra uma coisa, é desonesto pra tudo. Porque desonestidade é uma característica absoluta. Já falava a minha avó, quem rouba um centavo, rouba um milhão. Minha mãe também falou mesmo. A diferença é oportunidade. Então, e isso, cara, é uma sabedoria dos antigos. Meu pai me falou que o meu avô falava assim, antes você escolhe o seu sócio, depois você pergunta quanto você ganha. Porque se você escolher a pessoa errada, a promessa é de um milhão, é o que você vai ter de prejuízo. E é verdade. Verdade, demais. Então, desonestidade é uma coisa absoluta. O cara que é desonesto com uma coisa, ele vai ser desonesto com tudo. Então, é o tipo de frase, sabe, que não tá errado, cara. Se o cara, ele tem... E assim, a droga adição é uma doença. Então, ela precisa ser tratada. Se o cara tiver com câncer, ele vai jogar bola? Não vai. Se o cara tiver com a perna quebrada, ele vai jogar bola? Não vai. Então, por que o cara que tá com problema de droga adição vai jogar bola? Ele tem que se tratar e volta. Ponto final. É sim, é tratamento. Ponto final. 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 Ponto final.